O naufrágio Após um naufrágio, o único sobrevivente de um navio agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar aos destroços e ficar boiando no mar. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação e sem qualquer possibilidade de ser resgatado. Mas mesmo assim, ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade, ele conseguiu montar nessa ilha um pequeno abrigo para se proteger do sol, da chuva e dos animais. E novamente agradeceu. Nos dias que se seguiram, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, que garantia sua sobrevivência, ele agradecia. Mas um dia, quando voltava da sua busca por alimentos, encontrou seu pequeno abrigo em chamas. Havia muita fumaça e muito, muito desesperado, ele se revoltou. Gritava, chorando. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fez isso comigo? Chorou tanto, tanto, que adormeceu profundamente cansado e inconformado com as chamas. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Logo, ouviu vozes desconhecidas que o chamavam. Ei! Ei! Viemos resgatá-lo! Mas como souberam que eu estava aqui? Perguntou surpreso o náufrago. Nós vimos o seu sinal de fumaça no horizonte e viemos resgatá-lo. Agradecido mais uma vez, o homem de joelhos e com as mãos para o céu, pediu perdão e agradeceu. Quem nunca se sentiu desesperado com acontecimentos ruins da vida, não é? Quando tudo parece ruir ao nosso redor, quando perdemos uma pessoa querida, quando perdemos o nosso trabalho, quando sofremos um revés na justiça, quando recebemos um não num processo seletivo, alguém da nossa família enfrenta um vício, uma enfermidade na família, a rebeldia dos filhos ou o nosso casamento não anda bem. É comum que a gente se sinta assim, desencorajado, quando as coisas não vão bem. Mas saiba que Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Então, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, simbolicamente falando, esse pode ser um sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Um lindo dia pra você!